Bom dia, galera! Graça e paz do Senhor Jesus! Eu sou o Rico Rocha e esse é mais um Pão de Sal. Hoje, dia 2, vamos ler Romanos capítulo 2, versículo número 21, que diz assim Você ensina aos outros. Por que não ensina a você mesmo? Você diz aos outros que não se deve roubar. Por que então você rouba? Aleluia! A Carta aos Romanos, Paulo, dá um ensinamento muito básico, muito simples. Coisa que nós vemos há dois mil anos atrás acontecendo ainda nos dias de hoje. Eu ainda lembro de uma pregação de Peligrã, onde ele pregou em uma igreja. E a pregação foi uma pregação muito dura, uma pregação desse nível da Carta aos Romanos. E então, no final da pregação, o pastor daquela igreja chama Peligrã à parte e diz Peligrã, eu estou muito chateado. Hoje você fez a minha denominação, regredi 50 anos. Peligrã, com um semblante triste, disse a esse pastor Poxa, eu estou muito decepcionado comigo, porque a minha intenção era fazê-los regredir dois mil anos atrás e só consegui 50 anos. Vemos hoje ainda isso que acontecia naquele tempo. E a igreja hoje vive uma realidade preocupante, onde temos visto mais e mais crentes, temos visto a igreja crescendo vertiginosamente, mas ainda cometem erros lá do passado. Estamos vivendo sem Bíblia, estamos vivendo sem princípios, estamos vivendo com o Evangelho light, o Evangelho podre, o Evangelho barato, onde na verdade Jesus ensinou tudo na Bíblia. Só precisamos ler a Bíblia, só precisamos buscar os nossos conceitos na Bíblia, não precisamos buscar os nossos conceitos em Buda, em Platão e nenhum dos outros, porque Jesus é o centro, Jesus é a cabeça, Jesus é a pedra fundamental. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê o Pai se não por mim, se não por Jesus Cristo. Não há como existir outra verdade se não Jesus. Se nós pegarmos o caminho de Jesus, nós não vamos errar, não há como errar. E estamos pegando tantos caminhos, as pessoas estão arrumando tantos caminhos para se levar a Jesus e na verdade não há outro caminho, não há facilidade, não há um meio se não por Jesus. Jesus é o caminho. Ainda diz em 1 Coríntios 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, Jesus, ele nos dá um discernimento para que nós mesmos, diferente de outros animais, nós somos racionais, nós conseguimos pensar, nós conseguimos raciocinar e nós conseguimos analisar. E assim como a Igreja de Beréia, podemos avaliar se o que está escrito na Bíblia é aquilo que estamos vivendo. Não precisamos de outro Evangelho, não precisamos de outros livros, apenas precisamos da Bíblia, apenas precisamos do caminho que foi feito há dois mil anos atrás. E se nós fizermos o mesmo caminho, certamente estaremos fazendo o caminho de Cristo. Não precisamos de outro caminho. Às vezes ensinamos e dizemos aquilo que nós não vivemos. Pastores, líderes, tantas pessoas estão ensinando aquilo que elas próprias não vivem. E o Evangelho tem se tornado, ainda, em Romanos, capítulo 2, se você ler, está dizendo que o nome de Deus é blasfemado por nossa causa. Porque nós ensinamos que se deve fazer algo e não fazemos. Ensinamos que não deve adulterar e adulteramos. Ensinamos que não se deve furtar e furtamos. E tantas outras coisas abomináveis que temos feito nos tempos de hoje. Há mais de dois mil anos e ainda não conseguimos aprender. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos nos reavaliar. E possamos andar no caminho perfeito, no caminho reto, que é Jesus Cristo de Nazaré. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua correção nessa manhã. Que possamos entender, Jesus, que precisamos pregar aquilo que vivemos. E que precisamos viver aquilo que pregamos. Senhor, que assim como a Igreja de Pereira, possamos ser excelentes. Que possamos ler na Tua Palavra. E que possamos andar nesse trilho, nesse caminho, Senhor, que é o Teu caminho. Toma, Senhor, a nossa família. Toma tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Que possamos cuidar, Senhor, com discernimento. Que possamos cuidar, Senhor, com a excelência daquilo que Tu tem colocado nas nossas mãos. Senhor, que como mordom, possamos, Pai, levar a Tua Palavra. Excelente e sem mistura, sem fermento. Para este povo tão sedento, Pai, que precisa de Ti. Tantas pessoas morrendo, Pai, sem ouvir a Tua Palavra. Tantas pessoas, Pai, morrendo espiritualmente. Porque não conseguem ouvir uma palavra consistente. Assim como Paulo disse, temos que alimentá-los com o leite. Porque ainda não estão preparados para o alimento sólido. Em nome de Jesus, ó Senhor, nós comemos essa manhã. Dá-nos um coração igual ao Teu, Pai. Porque assim nós andaremos nos Teus caminhos. Falaremos a verdade, a Tua verdade, Senhor, a Tua Palavra. Em nome de Jesus, assim te oramos. Nessa manhã já te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, um abraço. Que você tenha uma manhã de reavaliação. E que você possa andar nos caminhos do Senhor. Fique na paz, um abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.